Muito sério. O nome da música que é sucesso vai arrebentar em todo o Brasil e o mundo. Amigo de infância, arrebenta aqui na Veredas. É contigo, Júnior Mota. É, hoje vi um comentário, se eu não afato de alguém. O meu corpo estremeceu, não sei porquê. Já faz tanto tempo que eu não te vejo, mas meu coração não vai entender. É, foi aí que visitei o seu perfil. Na sua biografia está lá, encontrei o amor da minha vida. E vou me casar. O telefone eu guardei, quase não acreditei. Na verdade deu vontade de gritar. Que fisgada é essa no peito? Que nó na garganta me deu? Sei que fui eu que te deixei, nem ao menos expliquei, mas meu coração não te esqueceu. E pra julgar mais ainda, olha o que o destino apronta. O alguém do comentário, com juras eternas do seu lado, é meu amigo de infância. E é, nem ousa vir me convidar. Que corre o risco de gritar, que corre o risco de eu aceitar e gritar. Que fisgada é essa no peito? Que nó na garganta me deu, sei que fui eu que te deixei, nem ao menos expliquei, mas meu coração não te esqueceu. E pra julgar mais ainda, olha o que o destino apronta. O alguém do comentário, com juras eternas do seu lado, é meu amigo de infância. Que fisgada é essa no peito, que nó na garganta me deu, sei que fui eu que te deixei, nem ao menos expliquei, mas meu coração não te esqueceu. E pra julgar mais ainda, olha o que o destino apronta. O alguém do comentário, com juras eternas do seu lado, é meu amigo de infância. Meu amigo de infância. Sober Martheon Uh Obrigado.